A Fundação Municipal de Saúde lançou uma alerta para que a população auxilie no combate à dengue aqui no nosso estado. A medida se deve ao aumento de número de casos suspeitos da doença no nosso Piauí. Confiram. Na casa da Dandara, plantas é o que não falta. Mas o que não falta também com um quintal repleto de vasos e reservatórios são os cuidados que ela e a família tem com o local. Na casa dela, ninguém teve a dengue, mas sempre fica aquela preocupação. Dentro de casa a gente está sempre olhando as vasilhas, baldes, esgotos, vasos de planta, que a gente tem um quintal grande, e a gente está sempre colocando terra ou desgotando algumas partes que estão empoçadas de água. Já a Kátia teve a dengue há um ano. Com vários sintomas da doença, a servidora pública chegou a desmaiar antes de dar entrada no hospital. Cada dia que passa, o processo dela é lento e vai aumentando os sintomas. Eu senti dores no corpo, febre, calafrios fortíssimos e vômito. Aí, nesse dia que eu passei mal, eu desmaiei no quintal, porque foi a opção que eu tive para vomitar, né? Foi lá no quintal, aí caí por lá mesmo e minha irmã me levou para a UPA do Promorá. Mas foi terrível. Por causa da dengue, Kátia fala que perdeu a irmã que morava em outro estado. Ela morava em Minas, Minas Gerais. Ela passou três dias internada, sentindo febre, muita febre mesmo. E quando sarou a febre, o médico deu alta, ela passou três dias em casa. Após os três dias, ela começou a sentir dores abdominais e diarreia. E aí, o quadro piorou, passou para o pulmão, para os rins. E aí, pronto, ela faleceu. Foi rápido, muito rápido. Dentro de casa, os cuidados devem ser mais que redobrados. Cuidar de plantas e vasos são importantes, até porque também são nesses lugares que podemos encontrar focos do mosquito da dengue. São cuidados que devem ser responsabilidade de cada um de nós. Uma das soluções da Fundação Municipal de Saúde de Teresina é a utilização dos carros fumacê para combater o Aedes aegypti. Além de vários outros cuidados que são repassados pelo Centro de Zoonoses da capital. O carro fumacê, ele provoca um impacto muito grande no meio ambiente. Ele não elimina somente o mosquito adulto, ele pode eliminar também outras espécies. Então, ele é regulamentado pelas normativas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado também da Saúde. Então, tem as indicações adequadas. Geralmente, é quando tem um surto muito grande de dengue. E nos casos focais, a gente faz sim o uso de inseticidas através da UBV Costal, que é a bomba que a gente tem feito. E nós estamos fazendo. Apesar da alta de casos de dengue em todo o estado, a vacinação segue tendo baixa procura em Teresina e outros municípios do interior. E um alerta é importante em casos de suspeita da doença. Procurando serviço de saúde, quando está com febre, dor no corpo, aparecem manchas, está vomitando. Então, procura o serviço de saúde. Não fica utilizando medicação em casa. Uma outra coisa que ajuda bastante, que a gente pode fazer em casa, é a hidratação. Tomar bastante líquido. E como é que a gente sabe se está hidratado ou não? É verificar na hora de urinar, se a urina está mais escura e mais clara. Se está hidratada, a urina fica clara. Então, também não deve tomar medicação que alguém passou, que achou que deve tomar. Não pode. Tá aí, recomendações valiosas.